One Piece! Realmente existe! Esse novo arco, juntei tudo numa lista e vou mostrar uma por uma aqui pra vocês. E eu confesso que até foi um pouco difícil separar as cenas de Mariana e Ford porque são muitas cenas épicas mesmo. E pro vídeo não ter, sei lá, 15 mil de duração, eu tive que realmente fazer uma análise pra deixar apenas algumas que foram de fato as melhores. E eu duvido, duvido muito que você vai conseguir acertar qual é a cena que eu vou deixar como a melhor do arco de Mariana e Ford. E já comenta aqui embaixo, antes do vídeo começar, porque aí a gente vê se temos a mesma cena como a melhor. E antes de partirmos para as melhores cenas de Mariana e Ford, já se inscreve aqui no canal, toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então se você quer sempre se manter por dentro, não deixe de se inscrever. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp, sim, nós temos um grupo no WhatsApp. Se você quer ter acesso a ele, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios além do grupo do WhatsApp. Mas claro, esse é o principal. E não mais é isso, se você for se tornar membro, eu tô te esperando lá no grupo. E agora, vamos para as melhores cenas do arco de Mariana e Ford. E bem rapaziada, como eu falei no início, eu confesso que foi difícil realmente separar. Poxa, essas aqui vão ser as melhores cenas que eu vou mostrar no vídeo, porque o arco como um todo é muito bom. Então, eu precisei realmente deixar só as melhores das melhores. E se eu esquecer de alguma cena, já comenta aqui embaixo que talvez eu traga uma parte doida desse vídeo. E vamos lá rapaziada, a primeira cena que eu separei foi a clássica. A clássica entrada do Luffy no QG de Mariana e Ford. E essa entrada, ela é épica por diversos motivos. O primeiro de tudo, é a surpresa de todos os personagens que estão lá na batalha de Mariana e Ford. Surpresos, vendo como é que o Luffy chegou lá. Mano, esse cara acabou de virar pirata e já tá aqui. Entrando na maior guerra da atualidade. Enfim, isso foi muito interessante e ver essa cena dublada ficou ainda melhor. E outra cena também muito épica foi quando o Marco bloqueou o ataque do Almirante Kizaru. Mano, essa cena foi muito, 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 muito bizarra. Porque a gente achava que o Kizaru simplesmente ia atacar o Dalla Branca assim de primeira como se nada. Só que aí chega o Marco e fala aí. Você não pode atacar o Rei da primeira jogada. E outra cena também que meu amigo deve ter tremido todo mundo que assistiu pela primeira vez. Foi o Luffy utilizando o Haki do Rei sim. Pela primeira vez em One Piece, vemos o Luffy usando o Haki do Rei. E até aqui, até esse momento da história em Mariana e Ford. O Haki não foi algo muito abordado na série. Mas a parte desse arco, o Haki começa a ser implementado com mais força. E aqui nós vemos de fato o Luffy no seu auge, né? Utilizando o Haki do Rei pra salvar o seu irmão. E outra cena que meu amigo tava muito ansioso pra ver dublado. Foi de fato a luta do Haki no contra o Barba Branca. Mano, essa luta com a voz original em japonês realmente ficou muito boa. Mas cara, dublado ficou realmente muito melhor. Os dubladores realmente deram a vida nessa cena aqui. Porque realmente pareceu que eram dois caras lutando como se fosse a última luta da sua vida, né? E pro Barba Branca, infelizmente foi. Chapéu de palha! Senhor Akainu! E cara, outra cena em que meu amigo ficou incrível. Foi a cena do Barba Negra aparecendo com duas Akumas no Mi. Mano, todo mundo ficou... É como assim? Se a pessoa tem duas Akumas no Mi, ela morre. Como esse cara tá usando duas Akumas no Mi ao mesmo tempo? E ver o Barba Negra ativizando assim foi bem surpreendente. E agora... Este é... E agora uma cena um pouco mais assim, né? Um pouco mais triste, né? Mas também ficou... Foi até que emocionante. Foi a cena do Garp, mano. Quando o Garp... Ele disse que ia matar o Akainu quando ele levantou e foi com tudo pra cima do Akainu. Mas aí o Sengoku parou ele. Mano, essa cena realmente foi interessante porque mostrou, né? Que... Naquele momento o Garp hesitou e deixou o trabalho de lado. E colocou a família acima do trabalho. Sendo que antes, né? Ele tava colocando o trabalho na marinha acima da família. Foi por isso que o Ace morreu. Mas quando ele viu o Ace morto, ele... Nesse instante ele se arrependeu completamente. E queria voltar atrás e queria matar o Akainu pelo que ele fez. E agora uma cena muito engraçada mesmo foi quando o Ben Beckman, cara. Essa cena aqui. Ela é uma das cenas mais famosas de One Piece. Porque ela realmente é engraçada. E eu tô me referindo justamente à cena do Kizaru, né? Quando ele é parado pelo Ben Beckman e levanta a mão assim. Opa, Ben Beckman. E eu realmente tava esperando muito pra ver essa cena dublada. Porque como eu falei, essa é uma das cenas mais famosas de One Piece. Até quem não vê One Piece conhece essa cena. Porque ela realmente boba na internet. Porque ela é muito engraçada. E agora uma das cenas mais empolgantes de todo One Piece. Assim, se você pegar um anime de One Piece como um todo. Essa cena vai ter entre as melhores. E eu justamente tô me referindo à cena em que o Shanks chega na guerra e para ela apenas usando palavras. Isso foi incrível. Mano, o Akainu vai tentar matar o Kobe porque o Kobe tá pedindo pra todo mundo parar. E o Shanks para o Akainu apenas com uma espada. E o Akainu, você vê o Akainu suando assim com medo mesmo do Shanks. E depois o Shanks fala pra todo mundo que essa guerra é sem sentido. E se quiserem continuar, tem que passar por ele. E todo mundo fica simplesmente parado e ninguém decide lutar com o Shanks. Até porque o cara, o cara é demais, mano. Não tem como. O Shanks é top 2 atual de One Piece ou top 1. Dependendo do seu ponto de vista. E ver todo mundo tremendo assim de frente pro Shanks foi realmente muito interessante. Porque a gente viu a visão que o mundo tem acerca do Shanks. O cara realmente é muito imponente e muito poderoso. Não só ele, claro. Toda a sua tripulação. E agora uma cena um pouco triste pra quem é fã do Ace. Mas também não poderia deixar de estar aqui no vídeo. É a cena da morte do Ace. Essa cena foi realmente muito épica, muito emocionante. Essa é uma das cenas, como eu falei. Que você pode até não ter assistido One Piece. Mas você conhece essa cena. Que é a cena em que o nosso querido irmão do protagonista vai dar rasta pra cima. E essa cena foi realmente muito emocionante. Tanto no legendado quanto no dublado. Mas como eu falei, o dublado é sempre melhor. E ver essa cena foi realmente muito triste. Eu acredito que muita gente chorou vendo essa cena. Comenta aqui embaixo se você chorou. E outra cena também muito emocionante. E essa com certeza também. Entra no top 10 da cena mais emocionante de todo One Piece. É o Bala Branca com seu último discurso. E no final ele cita que One Piece realmente existe. One Piece é real. E essa é uma cena que todo mundo tava esperando mesmo. Mas eu acho que na verdade, essa é a cena mais esperada de Mariana e Ford dublado. Porque todo mundo queria ver como essa cena iria ficar. E ela realmente ficou muito emocionante. One Piece! Realmente existe! E eu deixei essa cena do One Piece é real, né? No caso no Brasil ficou One Piece realmente existe. Eu deixei essa cena como a última. Porque pra mim, ela foi a melhor de todo o arco de Mariana e Ford. Se você for pesquisar por essa cena, no próprio YouTube mesmo, você vai ver que essa é a cena mais buscada. Que as pessoas mais assistiram do arco de Mariana e Ford. Mais até mesmo do que a morte do Ace. Porque essa cena realmente é muito emocionante. Porque ela carrega todo um peso. Inclusive aqui no Brasil, essa cena se tornou ainda mais emocionante. Porque ela foi a última gravação do dublador do Bala Branca. Porque depois dessa gravação, né? Depois de um tempo, o dublador do Bala Branca simplesmente morreu. Ele morreu junto com o personagem. Então tudo isso trouxe um peso ainda maior pra essa cena. Aqui pros fãs brasileiros de One Piece dublado. Mas agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual a cena mais emocionante de Mariana e Ford. Comenta mesmo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E se você quer entrar no grupo do WhatsApp, como eu já falei, não esquece. Torne membro. E assim você vai ter acesso a vários benefícios. Se você for tornar membro hoje, eu tô te esperando lá no grupo. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, hein? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Principalmente sobre One Piece. Mas também tem outros animes. Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!